e aí e fala aí lego meu canal mas cara do br trago para vocês aqui não uma notícia e não uma jogatina mais a minha indignação com essa empresa que está fazendo esse jogo porque vamos lá vocês lembram desse jogo internet café simulato nós temos até um vídeo aí de uma gameplay no canal um joguinho que você faz lá seu cybercafé né monta seus computadores coloca as pessoas lá vai lá joga e te paga etc né cadê as imagens aí ó né tem uns bandido que entra o mendigo tal um jogo aparentemente legalzinho né você pode ter ali umas quatro horas para brincar depois disso não tem muito que fazer e só que o jogo é muito bugado muito mas muito bugado cheio de bug vocês podem ver até aqui nos comentários aqui ó simulador de bug bugs e travamentos diversos não vale o preço ele está saindo aqui por 20 reais pela quantidade de bugs para mim também não vale 20 reais para tanto bug e 4 horas de gameplay mais ou menos um jogo bem limitado falta muita coisa mas beleza e aí a a minha indignação é o seguinte a você vem aqui eu tava navegando por aí e coloquei ó internet café simulato 2 ué falei ué vai lançar o 2 eles abandonaram no mesmo dia que lançaram o primeiro primeiro foi lançado mais ou menos em outubro de 2019 no mesmo dia foi abandonado vocês podem ir lá na comunidade tem trocentos de comentários de discussões lá as pessoas pedindo ajuda melhorias dos bugs e nada não teve uma atualização desde que foi lançado né isso para mim é uma sacanagem aí eu fiquei indignado vai lançar o 2 por mais que o 2 seja melhorado bonitinho tal que a gente não sabe e o que eu duvido vindo dessa empresa é sacanagem o primeiro está na loja sendo vendido com tantos bugs sendo que você não quer lançar nenhum pet de correção né aí eu fui aqui nos comentários na comunidade de discussões e escrevi um comentário lá e escrevi assim abandonou o jogo no dia do lançamento e agora deseja lançar o 2 falta de respeito vergonha na cara o que que eles respondem oferecemos desconto de fidelidade para proprietários outros simuladores de simuladores de cybercafés além disso simuladores de café com internet não era um jogo de acessos pago beleza mas isso é sinônimo de você não lançar nenhum pet de correção de todos os problemas que o jogo tinha de todos os bugs a não é acessos pago você compra aí e se tiver todo cagado problema é seu é falta de respeito nós temos o exemplo do cyberpunk que tá todo cagado mas a empresa pelo mínimo de dignidade que tem está lançando pet está tentando resolver tá conversando com o público né lá você não tinha uma resposta foi lançado lá em outubro 2019 foi abandonado no mesmo dia todo mundo escrevendo perguntas falando e aí cada correção os hot fix não sei o que não teve uma resposta não teve teve uma atualização teve nada vamos lá em vez de desenvolver uma dlc tem nada com dlc é peste de correção desenvolvemos algo muito maior e oferecemos um desconto de fidelidade como assim desconto de fidelidade como que vai ser isso para as pessoas que nos apoiam simplesmente porque nos permitem comprar nosso jogo e fazer o segundo agradecemos seu apoio criamos tudo com mais precisão desde o início beleza vai fazer o 2 melhor ok mas e aí como é que fica o primeiro você vai tirar da loja porque tá todo bugado o primeiro né eu não consigo nem mais voltar aqui para a página da loja então assim eu acho uma sacanagem isso já que você vai lançar o 2 que aparentemente é bem melhor colocar aqui de volta certo porque que não tira o primeiro você pode ver aqui ó a 25 de outubro 2019 foi lançado todo bugado todo cagado tá sendo vendido por 20 reais não vale tira o primeiro da loja então você já vendeu bastante conseguiu seu objetivo de conseguir dinheiro beleza vai fazer o 2 um pouquinho melhor porque o que eu está vendo dessa empresa né até medo deles abandonar de novo então fica aquela dica para vocês né galera hoje em dia é difícil você confiar em empresas então não cumpre em pré-venda e se um jogo for lançado em acesso antecipado você tem que esperar também um mês para poder ver se estão corrigindo e se for lançado como foi esse sem ser acesso antecipado né definitivo também espere um mês para poder ver se eles vão corrigir os bugs eles estão dando suporte na comunidade você vem na comunidade aqui ó central da comunidade discussões você vê se as pessoas estão perguntando muito aqui estão sendo respondidas se eles estão dando suporte né se o jogo não foi abandonado no primeiro dia que foi lançado então é bom ficar atento a tudo isso porque senão a gente vai fazendo feito de trouxa toda vez porque o jogo chama alguma atenção né você vê lá um streamer fazendo a gameplay toda engraçada do internet café simulato né tal você fala nossa que legalzinho quero jogar mas é muito bug é muito bug e é um jogo que não tem tantas horas de jogatina no máximo cinco eu joguei por cinco horas eu nem sei eu acho que não mostra eu joguei por cinco horas o jogo aqui ó cinco vírgula oito horas no total e eu já tava cheio de dinheiro já tinha feito tudo minha lan house já tava toda tunada não tinha mais o que fazer o apartamento não tem muito o que fazer não tem muito o que fazer então é um jogo de cinco horas é pelo esse preço não vale pela quantidade de bugs muita gente reclamando ó o jogo é totalmente bugado no começo fica normal depois começa a colocar os três primeiros pcs você percebe todos os bugs é muito bug 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 tem muita gente que gosta ó jogo muito bom mas o criador deveria fazer mais atualizações mas não fez nenhuma então assim tem gente que gosta né o jogo engraçadinho tal você brinca ali por duas três horas a pessoa já fica feliz já faz a sua avaliação e pronto então fique esperto deixa nos comentários que vocês acham sobre isso internet café simulator 2 se inscreva no canal e até a próxima